Para evitar o impacto nas contas públicas, várias propostas estão tramitando no Congresso que prevê a prorrogação do auxílio emergencial. Denise Campos e Toledo. O governo pretende prorrogar o auxílio emergencial com valores menores que os 600 reais e redução gradual ao longo dos próximos três meses para minimizar o impacto nas contas públicas. As três primeiras parcelas já tiveram um custo de 152 bilhões de reais. Só que já existem várias propostas no Congresso, não apenas para manutenção do valor, mas para programação até o fim do ano ou enquanto durar a pandemia. Para Antônio Corrêa de Lacerda, a prorrogação é imprescindível dadas as condições da economia brasileira e a pobreza agravada pela pandemia. Ele ainda ressalta o retorno que o próprio auxílio pode ter do ponto de vista econômico, mesmo com as implicações do lado fiscal. Esse dinheiro acaba voltando para a economia e fazendo a atividade girar e beneficiando o próprio governo, porque parte desses recursos acaba voltando sob a forma de pagamento de impostos na medida em que essas pessoas passem a consumir. Mas ameniza bastante um problema que precisa ser enfrentado estruturalmente logo após a pandemia. As discussões hoje vão além do auxílio emergencial. Os mais de 40 milhões de brasileiros invisíveis nos registros do governo, entre desempregados, autônomos e trabalhadores informais, que apareceram no cadastramento do auxílio, motivaram discussões quanto à definição de um programa permanente de renda mínima ou de mudanças no Bolsa Família, que o governo pretende chamar de renda Brasil, com o dobro do orçamento. Mas antes, será preciso definir as fontes de recursos que passam pelo corte de gastos em outras áreas, para que se possa respeitar limites de despesas. É o que observa o economista Marcelo Kifuri Moinhos, professor da FGV. E é muito importante a lei do teto porque ela dá disciplina fiscal para o Brasil, então explicita as escolhas que têm que ser feitas. Então, se você quiser colocar a renda básica, essa renda básica, renda Brasil, precisa de cortar em outros locais. Eu sou a favor de se discutir uma renda básica, mas sou contra abandonar o teto dos gastos. Em vigor desde 2016, o teto de gastos limita o aumento das despesas à inflação do ano anterior. Numa situação de calamidade pública, gastos extras, como os necessários no combate à pandemia, podem ocorrer sem que se tenha de revogar o teto. Para o renda Brasil, que seria permanente, o governo já pensa na revisão de outras despesas, como o abono salarial, o BPC, o seguro-defesa e o farmácia popular, além de cortes em desonerações.